Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco A beira de um regato e um bosque em flor De dia me lava a bola, de noite faz outras coisas E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco A beira de um regato e de um bosque em flor De dia me lava a boca, de noite e deixe a boca E assim nós vamos vivendo de amor Covarde eu não sou Covarde eu sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Covarde eu não sou Covarde eu sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei mulher, você mesma vai dizer Que eu nasci pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Covarde eu não sou Covarde sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei mulher, você mesma vai dizer Que eu nasci pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Eu nunca vi